A CIDADE NO BRASIL Eu preciso também que a gente tenha uns bichinhos lá no fundo do escritório Se o senhor consegue se dar bem nessa área Eu preciso que tenha uma experiência em domar dinossauros Eu já trabalhei com isso também lá no Jurassic World Ah, legal E que também nunca tenha sido corno Essa parte aí complicou Vamos pular essa parte, né? O salário está ótimo, né? É cerca de R$1.300 Mas tem uns descontinhos aí Dos benefícios, né? Certo Em média R$800, R$850 de desconto O senhor tem Qual que é o benefício? Vale transporte Muito bom E uma ajuda de custo do vale refeição Que a gente dá também de R$30 por mês Por mês Isso Tá bom Tá bom Então o senhor pode começar no final de 2022? É isso aqui, 2022 Ah, no final do ano que vem Isso Certo, posso Tá, até lá o senhor vai pagando o custo dessa entrevista Que ficou em R$3.500 E a gente parcela até 10 vezes Combinado? Obrigado Então tá Boa sorte Valeu Obrigado 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 Obrigado